Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, é meio-dia, estamos de volta para fazer a leitura do Salmos 91. Eu agradeço a todos que estão conosco todos os dias neste horário, acompanhando a leitura do Salmos 91. O Salmos 91 é muito popular, é uma mensagem linda e muito poderosa. Quando aceitamos ler esta mensagem, nós permitimos que Deus toque no nosso coração, porque o poder de Deus é infinito. O poder da Bíblia vem do Espírito Santo de Deus e age em nosso coração. A grande verdade do Salmos 91 é que Deus nunca abandona seus fiéis. Você pode confiar totalmente em Deus, porque Ele nunca falha. Mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, Deus está presente e tem o poder para salvar. Vamos agora fazer a leitura do Salmos 91. Abra sua Bíblia e leia comigo o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarimeiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muito obrigado, Deus, por permitir que eu faça a leitura dos Salmos 91 neste dia. Todos os dias o Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me mantido em pé. E eu tenho conseguido, Pai, gravar esta oração, fazer a leitura dos Salmos 91. Senhor, eu lhe peço, Pai, continue me abençoando. Continue, Pai, me dando saúde, para que eu possa todos os dias, ao meio-dia, fazer a leitura 91. E levar a Tua Palavra, Pai, para milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas que acessam este canal e ouvem, Senhor, a leitura dos Salmos 91. Palavra forte de milagres que toca no coração, que toca na alma de todos nós. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos livra de toda armadilha. O Senhor nos livra do inimigo. O Senhor nos livra da destruição. O Senhor coloca paz nos nossos corações, nos dá saúde e nos mantém de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga comigo, amém, aleluia, glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, que Deus possa cobrir a Tua casa, o Teu lar. Que Deus possa Te abençoar, Te dar saúde, proteger Seus filhos, Seus negócios, Sua empresa, o Seu trabalho. Que Deus possa estar de mãos dadas comigo e com você, durante todo o dia de hoje, nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu joinha, siga-nos neste canal, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai poder orar conosco das seis da manhã até a meia-noite. E obrigado para você que tem contribuído com este canal, nos ajudado a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Deus esteja com cada um de nós, na tarde de hoje, no dia de hoje, nos guardando e nos protegendo. Diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui, em nome de Jesus, fazendo novamente a leitura dos Salmos 91. Fiquem todos na paz do Senhor.